Vamos começar aqui, vou apresentar pra vocês aqui os novos equipamentos que eu peguei aqui, tá? Pra consertar de uma empresa, tá aqui eles, o da sua empresa, tá aqui que eu vou postar agora eles, tá? Tá pronto esse aqui também, tá prontinho, é um TG6, esse aqui é de ouro, eu vou montar aqui. Então, tá aqui, eu vou conectar aqui a energia, pra nós vermos como é que tá a situação, ó. Pode ver que tá tudo beleza, ó, de cá, de cá eu tô capando aqui. E aqui tá as conexões, ó, pra você poder fazer as conexões aí, tá? Tá aqui, deixa eu ir fazendo aqui um rapidinho, esse é de uma empresa hoje, o TG4, é esse aqui, ó, esse modelo aí. Ok? Tá aqui as conexões, que eu fiz aqui atrás, deixa eu dar uma virada aqui, pra vocês verem mais uma, né? A conexão é feita aqui, a alimentação, foi feita, esse é o aparelho, agora nós vamos voltar aqui, tá, ó. Tá, ó, tem TG6, você pode mexer, tá tudo beleza agora, tá? Você já começou a piscar, e dá pra você ter uma noção. Tá ok? Ó, é feita a conexão, eu ponho a fita pra não fechar curto-circuito. Mas já tá arrumado o seu equipamento, esse aqui é de outro, o seu tá aqui, tá faltando o chip. Um aqui tá com o meu chip. Ok? E aqui nós vamos, temos a alimentação dele, ó. Temos aqui, ó. Passa pra cá. Tá dando pra ver mais ou menos, né? Deixa eu ver aqui. Aqui tá as conexões, galera. Se vocês quiserem também o manual, tá? Tá aqui o manual dele. Pra quem quiser fazer manutenção, precisar das pinagens, saber aonde que fica cada pinagem, o que que ela faz. Por exemplo, cada pina aqui tem uma coisa, né? Vai, vai pra um setor. Tem o TX, o RX, que fica aqui. E tem também esse outro aqui, que vai as temperaturas, tá tudo aqui. Fica fácil pra fazer manutenção. Se precisar, né? Tá tudo aí. Se precisar, nós estamos aí pra vender componentes também. As peças que foram trocadas, né? Eu tenho elas aí, pra fornecer pra quem quiser. Tá ok? Aqui do alarme, deixa eu passar. Ele não vai dar nada, porque não tem nada conectado. Pode ver, não tem nada. É só alimentação. Que é essa aqui, ó. Alimentação 12.3 volts. Tá com 318 a 321 miliamperes. Tá ok?